Vila Cosmos é um bairro que fica próximo à Vila da Penha e a Vicente Carvalho. E eu vou contar um pouco para vocês como é a minha vivência aqui no bairro. Bom, é um bairro onde na minha infância pude brincar na rua, tinha uma perspectiva diferente. É no subúrbio, então a vida no subúrbio é um pouco diferente do restante da cidade. Mas é um bairro que sempre foi um bairro inclusivo. Dos anos para cá, a violência tem tomado conta do bairro, a cidade é próxima ao shopping carioca, o centro comercial da região. E após o fechamento do shopping carioca, você simplesmente tem o fechamento do bairro. 10, 10 e 20 da noite, você simplesmente não tem vida. E antes também da abertura do shopping, você também não tem vida. É um problema sério, que é ligado à segurança pública. E aí, pensando em termos de Rio de Janeiro, se essa cidade fosse nossa, a gente acredita que, com o Marcelo, o problema da segurança pública simplesmente vai ser dialogado com a sociedade e resolvido com propostas que sejam propostas inclusivas e não propostas excludentes, como tem acontecido aqui no próprio bairro, onde a sociedade tem entendido o colocamento de cancelas como solução ao problema. Então, a segregação sócio-espacial sendo uma solução e, particularmente, morador do bairro, estou insatisfeito com isso, porque isso aumenta o espaço de segregação e diminui a inclusão. Outra questão que eu percebo também aqui na minha vivência no bairro, além de pontos positivos, como a coisa do vizinho, a proximidade com os populares na rua, você tem ainda uma relação mais amistosa do que em outras áreas da cidade, certamente, mas é um problema muito sério, a questão do transporte. Estão tiradas algumas linhas de ônibus, você simplesmente não consegue se deslocar daqui para outros bairros, em especial para o centro e para a Zona Sul, ficando escravizado do BRT. O BRT é esse que não percebeu como é a dinâmica do bairro e simplesmente dividiu o bairro em duas partes. Para alguns, o BRT, ah, eu consigo chegar em determinadas regiões, porém, acabou de ser atropelado uma senhora aqui pelo BRT. Isso foi há poucos minutos, significa, mais uma vez, que é um projeto que foi implementado sem a discussão com a sociedade, e aí tem faixa de atravesse sempre na faixa, cuidado com o pedestre, mas nem a própria empresa que cuida disso. Tem essa preocupação em relação ao morador do bairro. Ainda sobre segurança pública e transporte, a dificuldade de chegar aqui à noite, é muito, muito delicado chegar aqui à noite. As pessoas que vêm nos visitar, as pessoas que moram, nós que moramos aqui, temos uma dificuldade muito sistêmica em relação à chegada aqui à noite, por conta do entorno, que é perigoso, é perigoso, por conta, inclusive, dessa questão da exclusão social mesmo, que acontece. E a gente pensa que, tendo o Marcelo como prefeito da nossa cidade, a gente vai conseguir, juntos, fazer uma cidade inclusiva, e que o subúrbio, o qual eu me orgulho de fazer parte, vai ser integrado definitivamente à cidade, não apenas um cavalete de propaganda eleitoral, ou simplesmente na arrecadação de tributos, ou no início do ano a gente está acostumado a fazer. Então, essa é a minha experiência aqui na Vila Cosmos, e a gente acredita, sim, que a esperança, e não o heroísmo, como muitos têm colocado, a gente acredita que existe a esperança, e com o Marcelo eleito, a gente conseguir fazer uma cidade que, efetivamente, a gente seja participativo dessa cidade, e que a cidade, definitivamente, seja a nossa. Ela é uma cidade maravilhosa, inclusive o subúrbio também é maravilhoso. Pode 50, fecha com o Freixo.